Na realidade, Dom Fernando, é que quando eu fiz essa música, eu já estava com nove anos de carreira, eu já tinha nove anos de carreira e trabalhando sempre no vermelho, foram nove anos, e eu adoeci aqui em São Paulo, eu estava sozinho aqui, eu dormia no chão, um apartamento no chão, entendeu? E... Aí se lembrava sempre da mamãe, né? Eu tinha dinheiro para comprar remédio, e eu não conseguia mais tomar dinheiro emprestado dos meus amigos, que eu já estava devendo a eles, entendeu? E uma vizinha me fez um chá de alho, um limão, né, que... Eu usei remédio lá do Norte, entendeu? Do Nordeste, e eu sentia que eu ia melhorar, entendeu? Nessa época eu comprei um colchãozinho de R$ 9,90, porque eu não podia comprar um de R$ 16,00. E aí eu tomei um chá de alho, um limão, estava lá à noite, quando foi no outro dia eu melhorei, e aí eu fui pedir para ela de manhã, de novo ela fez, à noite eu já estava bem melhor, aí eu resolvi escrever a carta para ela, dizendo o quanto era difícil para a pessoa que ficava, que estava aqui em São Paulo, que morava distante da família, longe da casa, E aí eu escrevi a carta, e logo em seguida, parece que foi a luz de Deus que veio a ideia de musicalizar, entendeu? Colocar aquela carta para uma música, né? Então você gravou logo em seguida. Logo em seguida, eu acho que uns dois meses depois eu já gravei a música, e seis meses depois a minha vida já estava totalmente mudada. É um sinal de retribuição, de alegria, de gratidão, aquilo que a sua mãe realizou na sua vida, naquele momento em que você escrevia aquela carta, e uma vida se transformou, foi a sua mãe. Mas nós gostaríamos de perguntar também ao Sidney, se ele escrevia cartas à sua mãe, ou algum fato, assim, forte, desse relacionamento seu com a sua mamãe, porque eu falei bastante, nós falamos, nós conversamos. Você sabe, Dom Fernando, que a minha mãe, eu não escrevi muitas cartas para a minha mãe, foram poucas, mas eu escrevi, a minha avó, Dona Alzira, não sei se o senhor conhece a cidade que ficava perto de Curitiba, ela morava numa cidade chamada Pinhalão, perto de Tomazina, entendeu? A minha avó Alzira. E a minha mãe, ela escrevia muito mal, então ela ia editando as cartas, e eu escrevia a carta para a mãe da minha mãe, para a minha avó, né? Programa Francis Lopes na TV. A carta já chegou. Essa é para todas aquelas pessoas que não podem dar um abraço na sua família todo dia, Mãe, já faz um ano e quatro meses E eu vim para São Paulo Vim em busca de aventuras Pai, aqui não é nada fácil Ninguém faz nada de graça A vida aqui também é dura Mãe, mas vou indo, vou vivendo Meu disco já tá vendendo E no rádio tá tocando Pai, já conheci muita gente O povo aqui é diferente Mas meu disco está comprando Sei que a vida não é fácil Pra ninguém Se a gente quiser vencer Se a gente quiser vencer Tem que lutar Com fé em Deus e tem que trabalhar também Com muita garra e em si Acreditar Mãe, eu ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendo Minha luta a cada dia Pai, não se preocupe comigo Foi só seu melhor amigo E eu vou voltar um dia Eu vou voltar Mãe, o que mais me dói agora É a falta da senhora É a falta do seu carinho Pai, quando a gente adoece E não tem ninguém por perto Tem que se virar sozinho Mãe, sei que reza todo dia E pede pra Virgem Maria Pra ela me proteger Pai, ainda não me acostumei Pois cada vez que o frio vem Faz a gente adoecer Levanta a mãozinha e canta comigo Sei que a vida não é fácil Pra ninguém Se a gente quiser vencer Tem que lutar Com fé em Deus e tem que trabalhar também Com muita garra e se acreditar Mãe, eu ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendo Minha luta a cada dia Mãe, não se preocupe Mãe, não se preocupe comigo Pois só seu melhor amigo E eu vou vencer um dia Mãe, eu ainda estou sofrendo Mas sei que Deus está vendo Minha luta a cada dia Mãe, não se preocupe comigo Pois só seu melhor amigo E eu vou voltar um dia Eu vou voltar Pai, gostou do CTN? Oi, pai, deixa aqui O pessoal não vota aqui não, pai Aqui lá, em Simplicio Mendes Ele fica procurando os votos Pra Zé Lopes, prefeito, né? Dando a mão pro povo Gostou do CTN, pai? Foi bom, era uma beleza Galera animada, bonita, né? É bonito São Paulo, foi uma beleza Se não fosse eles aqui Essa festa não prestava Então era ruim até pra vender o CD E a senhora? Cadê o celular da senhora? Ficou Gostou de São Paulo, mãe, dessa vez? Demais, meu filho Estou muito satisfeita Com a multidão que eu estou ouvindo E que eu agradeço a todo mundo A força que dá pra meu filho Deus que ilumine Todo o nosso Tá bom, mãe Eleição de prefeita Só daqui a dois anos Deixa a senhora vir A senhora A mãe e papai Vim procurar a vota Pra Alfredinho Aqui é o Alfredinho A senhora não tem que ir embora, não? Não, o Fredinho Que a emoção começou desde o outro A emoção foi tão grande Que ficou feliz Como é que é o seu nome? Carlos Ai, Francis Lopes A galera tá querendo mandar eu pra fora Só porque eu falei que você é gostoso Deixa de conversa, mulher Quem é esse que quer botar você pra fora? Estou de conversa Peraí, peraí Deixa eu falar com ele aqui, por favor Deixa eu falar com ele Ela é de Conceição do candidato Você é de onde? Batalha do Piauí Batalha, e você? Petrolina Tá chorando por quê? A emoção é muito grande Quando vê Quando fala na família da gente Quando fala na família da gente Quando fala na família da gente No pai é a coisa mais importante Que a gente pode ter Vem você aqui, você aqui Como é que é o seu nome? Jéssica Você nasceu aonde? Em São Paulo Tá chorando? Muito por você Não tá chorando com saudade da família não Esse aqui tá chorando também? Ei, rapaz Ei, rapaz Por que você tá chorando, rapaz? Não tá chorando com saudade da família não Não tá chorando com saudade da família não Obrigado.